Fala pessoal, tudo bem com vocês? Não, você não leu errado, foi o Fluminense do Fernando Diniz que venceu o Tricolor Paulista em pleno Morumbi. Que coisa incrível, né? Porque se tem um time que conhece bem o trabalho do Diniz, talvez mais os jogadores do Fluminense do que ainda os jogadores do São Paulo, ele saiu de lá faz pouco tempo. Então os jogadores do Fluminense, assim como o Marcão, que era auxiliar e agora é o técnico efetivo e que conhece muito bem o trabalho do Diniz, eles conhecem muito bem como o Diniz monta suas equipes. E o que esse Fluminense fez? Estrategicamente, jogou um futebol e montou a sua equipe para realmente superar o jogo do Diniz. Foi um duelo de estilos, aliás, do mesmo estilo, presentes no Morumbi. O Fluminense sabia o que fazer e conseguiu montar uma parede em que o São Paulo trocaria a bola, trocaria passes e não entraria. Avançou as suas linhas quando o São Paulo tinha a posse de bola no seu campo defensivo e em muitos momentos parecia que você estava vendo o Fluminense sendo treinado pelo Diniz, porque ele já fora recentemente. Então o Fluminense sabia como amarrar o São Paulo dentro da sua casa. Foi incrível o que a gente observou. E aí, claro, recuperando essa bola, ainda teve a capacidade de apostar na velocidade de Johnny Gonçalves, do Caio Henrique, que é um lateral muito bom. O Fluminense tem bons jogadores e até me espanta ele estar nessa posição na tabela, porque coletivamente, claro, às vezes as coisas não funcionam, mas o Fluminense, quando encaixa o seu jogo, ele sabe o que fazer. Ele tem boas peças, como eu citei esses dois jogadores, mas o Ganso tem uma qualidade que a gente conhece, e embora ele tenha a sua dificuldade de transição, de mobilidade, ele com a bola no pé consegue distribuir o jogo. Enfim, o que a gente viu, o Marcos Paulo, esse jogador que vem crescendo muito no Fluminense também, e aí o Fluminense aproveitou as suas oportunidades. Primeiro na bola parada, com o Digão, e que a defesa do São Paulo assistiu, e a gente estava elogiando aqui, a melhor defesa do campeonato, o Arboleda e o Bruno Alves crescendo cada vez mais, uma bola aérea como essa não pode vacilar. E depois, num contra-ataque muito rápido, foram as duas formas que o Fluminense chegou à sua vitória, o Caio Henrique tocou para o Marcos Paulo, que na saída do Volpe acabou fazendo o segundo gol. E aí, com aquele resultado, o Fluminense ainda mais conseguiu se segurar dentro do seu resultado e da sua estratégia de jogo. Só que o problema todo é que, apesar disso, o São Paulo não conseguiu sair dessa teia criada pelo Fluminense e não agrediu em nada o gol do goleiro Muriel. Também pelas escolhas do Diniz, treinando o São Paulo. Ele começou o jogo com o Jusilei recuperado, resgatado, desarquivado do São Paulo, jogando pela primeira vez, começando como titular, quase como o terceiro zagueiro. Muitas vezes o Bruno Alves e o Arboleda estavam à frente dele. Por quê? Porque, como o São Paulo naturalmente avançava as suas linhas enquanto o Fluminense esperava, o Jusilei ficava na sobra desses zagueiros para poder armar o jogo. Quem vinha buscar essa bola era o Tietê, que era praticamente o armador do time. Só que o Tietê, ele precisa de alguém para combinar essa jogada com ele. Ele não tinha o Igor Gomes. E o Lisiero, que está numa fase, um azar terrível, ele voltando de lesão, sofreu uma pancada com cinco minutos e quase saiu do jogo, saiu do intervalo. E aí faltou, claro, o Igor Gomes, que faz esse vai e vem com penetração, com infiltração. O São Paulo não tinha infiltração. O Vitor Buero tentou fazer isso, mas a parede criada pelo Fluminense impediu. Aí, o que o São Paulo faz? Então joga a bola no Antony. O Antony, isolado pelo lado direito, sem parceiro para combinar jogadas, não consegue fazer nada. O Daniel Alves segue nulo. Eu sei que o Daniel Alves não é, digamos, o Ronaldinho Gaúcho. Ele não é o Messi, ele não é o Cristiano Ronaldo. Ele não é aquele craque, embora tenha feito uma brilhante Copa América e tenha um currículo absurdamente invejável. Mas eu sei que ele não vai resolver todos os problemas do São Paulo. Agora, está faltando, né? Está faltando uma aproximação, está faltando bater no peito, como ele tem feito nas entrevistas, para tentar mudar essa situação do São Paulo. Não estou dizendo que ele vai ter que resolver sozinho. Como ele mesmo disse, ele não é um salvador da pátria. Mas se ele quer tornar a pátria um pouco melhor, foram palavras dele, ele precisa fazer um pouco mais. Ele precisa se apresentar um pouco mais para o jogo. E talvez ali a culpa seja do Diniz mesmo, porque essa indefinição do Daniel entre ser lateral e meia não está dando certo. Ele precisa definir uma função. E ali o São Paulo precisava de um lateral. De um lateral que subisse, que tivesse profundidade. O São Paulo não teve profundidade por nenhum dos lados. Ah, mas a marcação do Fluminense estava muito difícil. Mas se você não tiver combinação de jogadas para tentar penetrar nessa defesa, porque aí o Antony cortava para dentro e cruzava para a área. Aí a defesa do Fluminense afastava ou o Muriel ficava com a bola. Não tinha nenhuma efetividade. Tanto que o jogo melhora quando o Pato entra. Ah, mas o Pato está em uma fase terrível, mas ele entrou jogando aberto. E aí ele sempre foi perigoso. Tentando, né? Mas também parando no bloqueio do Fluminense. Mas ele conseguiu, o São Paulo conseguiu agredir um pouquinho mais. O Pablo fez um primeiro tempo bom. Depois acabou perdido dentro dessa defesa do Fluminense. E desabastecido também pela dificuldade que o São Paulo teve em entrar. E aí no segundo tempo o Diniz fez as alterações que precisava fazer. Tira o Juscelet. Tira o Lisieiro. Coloca o Hernandes. Coloca o Alexandre Pato. Mais para o final aí ele coloca o Juan Fran. E tira o Vitor Bueno que saiu sentindo alguma coisa. Mas faltou muito do São Paulo. Se o Fluminense sobrou em inteligência para poder vencer o jogo. Baseado no que ele aprendeu com o Fernando Diniz. Faltou ao Fernando Diniz sair da estratégia de um legado que ele mesmo montou. Olha que xadrez que a gente viu no Morumbi. Mas mais do que isso. É um São Paulo inconstante. Inconsistente. Um São Paulo que faz alguns bons jogos. Estava 100% por exemplo no Morumbi. Com direito a vitória no Clássico contra o Corinthians nesse meio tempo. É um time que está disputando por essa quarta vaga. E prejudicado por essa vitória do Grêmio já perdeu. E vai ser difícil recuperar. Tem agora o Atlético Paranaense em casa. E vai precisar devolver. Mas foi um São Paulo que tinha os seus principais reforços no segundo tempo. Daniel Alves, Pablo, Pato, Hernanes. E a gente não vê um São Paulo empolgante. A gente não vê um São Paulo vibrante. E ainda assim faltando repertório tático. O São Paulo se viu enredado nessa estratégia do Fluminense. E não conseguiu sair dela. E isso é preocupante. Não sei se o Diniz vai continuar até o final do ano. Tem muita gente perguntando isso. Não acho que seja a solução mudar. Ele não tem multa. Ele não tem nada. Ele foi contratado no contrato via CLT. Ou seja, ele pode ser mandado embora a qualquer momento. Mas acho que seria um erro mudar tudo de novo. A diretoria já fez muitas trocas. Muitas mudanças. E eu não sei até quando isso vai. São Paulo precisa parar. Parar. Definir o elenco. Tem boas peças. E definir um trabalho. É que a pressão está muito grande por resultados. E o São Paulo não consegue sair dessa situação, né? Dessa pressão, dessa fila de ter que resolver. E não vai resolver da noite para o dia. Mas é preocupante. Vai terminar o ano aí. E a quarta vaga ficou cada vez mais complicada. Porque o Grêmio meteu o pé no acelerador. Esse G6 está muito competitivo. Vamos ver o que acontece nos próximos jogos. Comenta aí o que você achou da partida, do duelo de tricolores. Melhor para o Fluminense que acabou dando uma respirada ali. Porque a situação lá embaixo também está complicada. Se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!